Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que redes sociais não refletem 100% do que é a vida real. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou criadora de conteúdo e eu fui convidada pelo portal Dialogando para vir falar sobre exposição nas redes sociais. Olá, eu sou o Rodrigo, trabalho na SaferNet Brasil, uma ONG dedicada a pensar a cidadania digital e o uso positivo da internet. Para começar, eu queria falar que eu sou super heavy user, uso super as redes sociais, eu adoro postar tudo que acontece no meu Instagram. Por exemplo, na minha casa sempre vai muito passarinho de manhã e eu sempre posto com a localização do meu bairro. E tem muita gente que fala que isso é perigoso, que as pessoas podem, enfim, saber onde eu moro e tal. Aí queria saber se realmente é, se eu posso continuar postando. Quando você dá sempre a sua localização, você está dando o seu endereço e de repente se o seu perfil está aberto, você não sabe quem vai poder ver e está vendo uma informação que é sensível, onde você mora. E isso faz de conta que você tem um hábito, todo dia você posta lá com a localização, a pessoa vai saber onde você mora. De repente você posta lá, poxa, vou ficar uma semana, estou com saudade dos meus passarinhos. Você já disse onde você mora, seu perfil está aberto, pessoas estranhas e às vezes mal intencionadas, não só sabem onde você mora, mas podem saber o dia que você não está em casa. É chato isso, às vezes você diz, poxa, mas aí eu vou ter que deixar de publicar? Talvez a mesma publicação, sem a marcação da localização, você fica muito mais à vontade, você não expõe nada que vai... É aquela história, tem 1% de chance, mas infelizmente tem alguma chance de um criminoso se aproveitar dessa informação e assalto ou outro tipo de perseguição que vai, sabendo onde você mora e tua rotina, te colocar em risco. Então, na dúvida, na dúvida, a mesma publicação, sem a localização, não te daria nenhum problema, por exemplo. É, às vezes eu tomo cuidado, às vezes eu vou em algum restaurante, alguma coisa assim, eu sempre posto depois que eu fui embora também, que eu li uma vez, que o ideal é que você poste depois que você não está no lugar mais, né? Exatamente. Então, eu faço ali os conteúdos, quando eu volto para casa, aí eu tenho tempo de, enfim, de deixar ele mais bonitinho, né? É, dá até para dar aquela editada na porta. Exatamente, e aí eu coloco a localização depois. Exatamente, e só lembrar que isso é uma ótima dica, só lembrar também para você tomar cuidado com coisas que são de rotina. Então, por exemplo, academia, aula de inglês, ou o seu trabalho, ou coisas que você faz todos os dias, ou com uma certa frequência, ainda que você poste depois, fica um pouco óbvio, poxa, todo dia à noite ela publica que saiu da academia tal. Ou seja, você está deixando basicamente a mesma pegada como se fosse na rotina. As pessoas sabem onde eu estou. Exatamente, tem a sua rotina. Então, só tomar cuidado com essas fotos que são de rotina, para você alternar, então, pelo menos, para a pessoa não saber exatamente qual é o dia da semana e o horário que você vai, porque, infelizmente, alguns perseguidores, né, que a gente chama, se aproveitam da exposição que a pessoa faz da rotina para perseguir depois. Isso pode causar muita dor de cabeça. Isso vale para o trabalho também? Vale, é. Assim, além da localização, eu acho que no trabalho a gente precisa ter alguns cuidados também, né? Porque, como eu falei, eu adoro publicar tudo. Então, às vezes, eu faço stories da galera brincando lá, ou enfim. E eu sempre tomo cuidado para não aparecer a tela do computador com os e-mails e as informações que podem ser confidenciais, né? Com certeza. Até porque tem algumas empresas que são muito mais rigorosas do que outras e algumas a gente, quando assina o contrato de trabalho, algumas já estão sendo muito rigorosas, ao ponto até de dar justa causa, se alguém exagera na exposição. Então, esse cuidado é muito importante. As telas, não só a tela, mas às vezes tem um documento, um ofício. Evitar no trabalho também, não só pela informação que pode ser exposta de forma equivocada, mas também, galera, lembrar que assim, né? A gente, às vezes, publica porque gosta muito de publicar, mas tem que lembrar, essa outra pessoa que saiu na foto, ela curte também ser exposta? De repente, ela não está afim de aparecer tanto como a gente gosta de aparecer. Então, eu sei que pode parecer chato, né? Mas assim, perguntar de preferência antes da foto, e então, certamente, depois, na hora de publicar a foto. Se a pessoa, posso publicar? Está tranquilo? Posso divulgar na rede? Ah, não, prefiro que você mande só no nosso grupo do aplicativo de mensagem, por exemplo. Pode ser uma opção, mas ainda que pareça estranho, é uma coisa que com colegas do dia a dia, eu mesmo publico, sou uma pessoa que publico muito menos. Então, as pessoas já conhecem, vão em casa, a gente faz um almoço, uma tarde, no domingo, está lá um monte de amigo em casa. Alguns gostam de publicar tudo e me perguntam, sabe que eu sou um pouco mais chato com isso, posso publicar? Não, tranquilo, essa pode. Às vezes eu falo, não, eu preferia que você não publicasse em rede social, no máximo no nosso grupo aqui de conhecidos. Então, acho que é legal você ter essa sensibilidade, né? Porque aí não fica, né? Abrir assim, olha, você gosta de publicar muito, eu talvez gosto menos. O que é combinado nunca é caro. Então, olha, posso publicar? Posso filmar? Está legal? Porque às vezes não é nem a questão de a pessoa não gostar de publicar. Não está legal na foto. Poxa, isso aí, o cabelo eu não tenho, né? Mas às vezes a pessoa não gostou do jeito que sai o cabelo, não gostou fazendo careta, né? Tem 10 pessoas na foto, uma só está fazendo uma pose ruim, você nem observou. Às vezes faz uma bobagem para quem publicou, mas para outra pessoa faz muita diferença, né? E se são amigos, são pessoas que você gosta, vale a pena ter essa sensibilidade. Às vezes a gente sai tão na correria publicando e não para para pensar. Mas no trabalho, alerta total, porque dá demissão em alguns casos. De novo, não estou dizendo, ah, não pode publicar de jeito nenhum. É muito legal publicar, é muito legal poder ter a internet para compartilhar coisas. Isso é incrível, né? Tão gostoso de fazer isso. Mas é esse compromisso. Olha, eu estou compartilhando, estou expondo na maior praça pública do planeta Terra, que é o mundo digital com mais de 3 bilhões de humanos. Então, nessa dinâmica que não apaga, que é difícil controlar exatamente quem vai ver, de repente o meu celular pode ser invadido, enfim, todos esses cuidados que você tem que ter para expor com cuidado, com segurança e tirar o melhor proveito, que é muito legal poder compartilhar coisas na rede, né? O que é importante também as pessoas saberem é que o que está exposto nas redes é um pedacinho da história. É, eu ia falar sobre isso também, que eu acho que hoje em dia existe toda uma glamorização em cima de tudo que tem nas redes sociais e as pessoas acham que a vida de todo mundo é incrível. E não é bem assim, né? E, enfim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que redes sociais não refletem 100% do que é a vida real. Não, totalmente. Isso é muito importante, Marcela, porque na Cefanat a gente tem trabalhado muito com esse tema agora, né? Porque a questão dessa exposição, ela tem um filtro, né? Você escolhe o que vai publicar, você faz um filtro, não só o filtro mesmo da foto, né? De deixar ela mais legal, mas também de escolher o momento, as cenas. Às vezes você tira 30 fotos, escolhe uma foto e ainda em cima dessa foto coloca filtros e filtros. Você edita muito a realidade que você está expondo. A princípio isso não tem nenhum problema, né? Desde que você entenda quem está vendo isso também, que é um pedaço da história, né? É um pedacinho do trailer, de um filme gigantesco que é a sua própria vida. Tem agora também, as redes todas estão colocando aquele controle de tempo de atividade. Ah, eu tenho. É ótimo. É, de repente é legal. Eu me surpreendi quando eu comecei a usar. Quando você vê quantas horas por dia você passa usando determinados aplicativos, você fala, caramba, eu fiquei tudo isso de tempo vendo essa plataforma. E você pode colocar alerta. Pô, qual o tempo bom pra mim? Não sou eu que eu vou dizer, nem você... Cada um sabe, olha, eu preciso... Acho que pra mim é legal tantas horas por dia ficar nessa rede e limitar essa outra aqui, esse outro aplicativo, tanto tempo. Os celulares já tem isso agora e você pode controlar isso pra o que te faz bem. Pra que você administre bem o tempo que você vai. Da mesma forma como as exposições, né? De repente, algumas opiniões, né? Tem gente que gosta de dar opinião sobre tudo, né? E tem opinião muito radical. Tem vezes que você tá de cabeça quente, talvez seja legal você esfria a cabeça um pouquinho e depois você posta a tua reação a algum comentário de outra pessoa. Pode ser num grupo, pode ser numa rede social. Porque o que a gente mais vê lá na Cifranet, a gente recebe muita situação de pessoas que literalmente soltam os cachorros, assim, e agridem, né? Muita violência expondo opiniões que, na verdade, passam do limite da opinião. Às vezes pode até ser crime e isso não é legal pra ninguém. Porque a própria pessoa se arrepende depois e fala, caramba, por que eu falei isso? Não era, né? Não precisava ter ido tão longe. Então, a exposição também das opiniões com cabeça quente tem gerado muito problema em algumas situações. Como você falou, né? Você curte publicar muita coisa, expor bastante coisa. Eu também fiquei pensando, né? Que assim, se acontece, já viu com você ou com alguém que você conhece, aquela história, né? Muita mensagem. Um dia a gente troca muita mensagem, mensagem, mensagem. E às vezes na empolgação acontece, se já aconteceu com você, queria ouvir, de tirar um print de uma conversa, que de repente estava num determinado grupo e ir pra outro grupo, ou às vezes estava num privado, num direct, e foi parar em outro lugar que não era exatamente o lugar original. Já rolou isso com você? Já, já rolou. Eu normalmente, quando eu dou print de conversa pra postar nas redes sociais, eu sempre peço autorização da pessoa que eu tô dando print, ó. Bom, bom. É, mas já aconteceu de pessoas publicarem conversas comigo, por exemplo, com o meu telefone, porque por algum motivo eu fiquei brava, não tinha meu número salvo. Então quando você não tem o número salvo, e você dá o print, fica o número da pessoa ali. Então já aconteceu de pessoas publicarem, me marcarem com o meu telefone. Aí eu pedi pra pessoa tirar e falei, tira, porque com meu nome até ok, né? Mas assim, com o meu número não. E até com conversas, eu acho que às vezes pode ficar meio invasivo, porque além do número, já postaram algumas amigas até, eu conversando e falando, enfim, algumas coisas, que eu tava falando pra amiga e eu não queria necessariamente que fosse pra redes sociais, né? Então eu acho que o melhor jeito é perguntar, né? Eu pelo menos me sinto confortável quando as pessoas me perguntam e eu tento fazer o mesmo. Sem dúvida, não. E isso é muito, muito, muito grave, porque a conversa, como o próprio nome diz, uma conversa privada, se você faz esse compartilhamento sem perguntar, sem pedir autorização, dependendo do caso, pode até ser crime, porque você tá expondo, violando a intimidade e a privacidade da pessoa quando você faz esse compartilhamento, não só do número, mas do conteúdo. Isso é muito sério, porque a pessoa fala, ah, foi nada, né? Parece uma sensação de que isso é pouca coisa, né? Mas não só conversa em número, mas aí é um tema mais quente agora, eu queria saber também, que é um tema que a gente trabalha muito e preocupa às vezes. É, às vezes, as pessoas compartilharem, sem autorização também, às vezes com autorização, conteúdos íntimos de outras pessoas. E pior, aí eu queria saber, se você já viu alguma situação nessa vida de influenciador com as pessoas que você convive também, de às vezes até mandar errado um conteúdo íntimo, pode até ser um nude, de repente, ou cenas de relação afetiva, amorosa, que cai na rede. Como é que é que isso, que a galera reage quando isso acontece? Não aconteceu comigo, tá? Eu juro que não é comigo, porque foi com uma amiga, que eu não vou expor o nome dela aqui, né? Não, eu juro que é amiga. Por favor, por favor, o nome jamais. Ela tirou uma foto íntima e, sem querer, ela mandou no grupo de trabalho. Uau! Então, assim, ela percebeu, ela deletou ali, mas tinha gente online que provavelmente viu. E ela ficou numa situação muito chata, né? Porque ela trocou ali e acabou mandando pra uma galera do trabalho. Putz, e não tem volta, né? Agora, isso é muito delicado, né? Porque nesse caso que você falou, a pessoa quis compartilhar, mas ela errou o grupo. Quem nunca, né? Errou feio. Eu errei com nude, mas já errei com coisas menos importantes. Mas, nesse caso, ela voluntariamente quis compartilhar, né? Só aproveitar o alerta pra lembrar que, assim, quando alguém compartilha sem autorização o nude de outra pessoa, isso é gravíssimo, é crime, isso é muito sério. E se você conhece alguém ou já passou por uma situação parecida, não deixe de denunciar, de procurar as autoridades, porque isso é crime. Ah, mas não fui eu que fiz o nude, só mandei no grupo da galera lá do futebol, ou a galera da faculdade, eu compartilhei com minhas amigas. Compartilhar um nude de uma outra pessoa, sem autorização dela, é crime. Não interessa se foi você que fez, não interessa quem foi que fez. Se você tem isso no seu celular e tá compartilhando, papo sério aqui, mas é importante porque é um crime. Mas só pra também não ficar só no papo sério, lembrar que a internet, às vezes, pode ser um lugar importante pras pessoas terem algum tipo de exposição, até sexual, íntima, se elas assim desejarem. Ou seja, casais, de namorados, não interessa o tipo de casal, pode ter um espaço legal, íntimo, privado, seguro. É, acho que as pessoas escolhem o que elas querem compartilhar, não tá certo, não tá errado, não tá nada. Cada um sabe o que tá fazendo. Acho só que vai de cada um, de quem tá recebendo ali, conseguir manter o sigilo da coisa, porque é uma coisa íntima, e não repassar pra outras pessoas, né? Exatamente. E aí cada um faz as suas escolhas, né? Pra expor aquilo que realmente tem interesse e quem recebe, lembrando que quando você recebe alguma coisa que alguém expôs, se você recebeu no privado, seja um direct, um aplicativo de mensagem, não significa que você tem direito de usar do jeito que você quiser, né? Porque muita gente confunde. Ah, eu recebi, e aí eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Não. Você recebeu, você tem o direito de usar. Vê, curtir e ficar na sua. Porque quando você expõe, seja o print, seja o nude, seja uma outra informação sem autorização daquela pessoa, você tá sacaneando com a intimidade, e isso não é bacana pra ninguém, né? Só tomem cuidado com o grupo que vocês vão compartilhar pra não fazerem errado, como minha amiga fez. E eu queria que você desse a sua conclusão final aqui. Poxa, muito legal, Marcela. Muito feliz de ter mais uma vez participado desse papo. Eu posso filmar? Ah, pode. Perguntando pode. E tá com o maior prazer. Então, se for pra deixar uma dica, se você for expor alguém, pergunte antes. Se você for expor as suas coisas, pense bem antes, pense agora, daqui cinco anos, daqui dez anos. E lembre, os seus dados valem ouro. Você pode não ganhar milhões de dólares com as suas informações, mas os seus dados pessoais, aquilo que você expôs na internet, vale milhões no mercado de dados, então, administre bem os seus dados. Então, aproveite, veja os vídeos, e curta o material do Dialogando pra você tirar o melhor proveito da internet, com consciência, segurança e crítica. A gente vai ficando por aqui, mas essa conversa não termina. Vocês podem entrar no dialogando.com.br pra acessarem mais conteúdo sobre internet segura. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.